Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Robert da Telas, Mosquiterias em Rede de Proteção e estou aqui para te mostrar mais um kit de janela para apartamentos. Lembrando que todos os nossos kits a gente manda ensinando a montar, manda o vídeo depois dele pronto, tá bom? A gente tira toda a sua dúvida e dá todo o suporte via WhatsApp, e enviamos kits para todo o Brasil, então aproveita, tá bom? Então vamos lá pessoal, esse kit aqui é como você vai receber na sua casa, lembrando que eles são tudo pequenininhos, que eu estou fazendo um mostruário para vocês, tá bom? Então você vai receber na sua casa as conexões, ok? Que é os cantos, você vai receber os dois perfis, que é o de cima, né? Isso aqui é para meia janela, tá pessoal? Então vocês vão ver, a gente tem um vídeo dele pronto, também instalado no apartamento. Esse daqui vai vir quatro perfis, assim ó, de alumínio, tá bom? Aí junto com esses perfis vai vir também dois trilhos, tá vendo? E esses trilhos vão com duas dupla face, o que eu indico? Quando chegar aí você tira essa fita 3M, né? Que é dupla face, e aonde não tiver fita, passa silicone, tá bom? Para ter mais garantia ainda e não cair com o tempo, ok? Então é isso pessoal, agora eu vou ensinar vocês a montar, vocês vão precisar de um estilete, uma chave de fenda, uma trena, um martelo, pode ser qualquer martelo, aí se você não tiver desse aqui de borracha, você pode pegar o de ferro, mas eu aconselho que você proteja com pano, para não manchar a conexão, estragar. A borracha e a tela, ok? Fibra de vidro revestida com PVC e não propaga fogo, é anti-chama. E também a escovinha, que ela é dupla face 3M, eu já tirei aqui para adiantar o vídeo, tá pessoal? Então esse é o que você vai receber, esse kit você vai receber aí na sua casa. Então vamos lá, para montar esse kit é simples, você vai pegar o perfil sempre para dentro pessoal, sempre onde vai passar a borracha para dentro. A própria conexão já vai direcionando já, tá bom? Não tem erro. Então aqui você vai abrir sua conexão e vai começar a colocá-la aqui, sempre assim, tá? E aí você começa a montar a sua janela, muito fácil, simples de montar, qualquer um pode fazer. Sempre limpa a rebarbinha para dar um acabamentinho e ficar mais bonitinho. E aqui dentro sempre fica também, então com a chave de fenda você tira essa rebarbinha aqui para não ficar te atrapalhando na hora de você passar a borracha, ok? Aí a parte menor vai aqui. Muito fácil, a gente envia para o Brasil inteiro, se você também quiser revender, a gente tem o nosso WhatsApp, 1999-9156, a gente tem preço especial para vendedores, tá bom? E aqui no canto, e você vai... Ela vai montando sozinha, a própria conexão vai direcionando ela, não tem erro, tá vendo? Aqui, deixa eu colocar essa aqui, como ele é pequenininho, senão fica ruim de eu colocar ali. Olha que legal. Esse aqui aqui. É muito fácil, qualquer um, mulher, óbvio. Até criança monta isso aqui, que é muito fácil de montar, não tem segredo, tá bom? E outra, a gente dá todo o suporte para o nosso cliente via WhatsApp, a gente vende mercado livre, vende Shopee. Eu vou deixar o link na descrição aí de todos, tá bom? Para você pôr para vender no seu comércio também, agropecuária, casa de ferramentaria, isso aqui é excelente. Aqui, então aqui, vai aqui, agora eu vou ter que puxar, tá vendo? Deixa eu ver. Porque esse aqui é muito pequenininho, aí quebrou o meu negócio. Tá vendo? Esse aqui, e esse aqui. Então, ele vai ficar assim, pessoal, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Então, essa é apenas uma amostra, então é só para ensinar vocês como que monta, ó. Certo? Fazendo isso, vocês vão tapar na tela aqui em cima, né? Ele virado para cima, ó. Vocês vão colocar ele aqui. Uma dica legal, pessoal, que eu vou dar para vocês aqui, ó. Sempre na hora de instalar, corta um pedacinho da tela, assim, ó, da borracha, uns 3 centímetros. E você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Aí, nesse canto aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar. No canto de cima, vocês vão prensar ela aqui com a chave de fenda, tá vendo? Prensa ela aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque a sua tela vai ficar alinhada, não vai ficar dançando. Então, você fazendo isso... É, deixa eu fazer aqui para vocês ver como que vai ficar, ó. Com a ajuda da chave de fenda, você vai e prensa ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí como que fica. É muito fácil de montagem, damos todo o suporte. O outro aqui, sempre esticando bem a telinha, tá, pessoal? Deixa ela mais alinhada possível. Olha que legal. Ó, ela vai ficar assim os canos, ó, tá vendo? Ficando assim, fica mais fácil aí. A partir disso, você pega a sua borracha. Sempre é bom dar uma esticadinha nela para ficar mais fácil para passar. Se tiver duas pessoas, é até melhor, porque... Você coloca ela aqui, ó, e pede para outra pessoa dar uma esticadinha para você, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse rolo aqui, a gente tem... Ele é vendido separadamente, tá? Porque você pode colocar em uma chave de fenda. Então, quando é muita quantidade, se você quiser estar adquirindo, ele é melhor para passar. Então, aí você vai aqui, ó. E vai passando ele, ó. Chegou aqui na curvinha, você dá uma alinhadinha. E mesmo procedimento, até o final da tela. Tá vendo? Ó. Muito fácil. Se você quiser revender na sua cidade também, entre em contato conosco. E nós distribuímos para todo o Brasil esses kits aqui, tá bom? Então, aqui, sempre no cantinho, dá uma apertadinha boa. Tá vendo aqui, pessoal, que ela ficou enrugada? Por quê? Porque ela está travada aqui. Então, agora, você já pode tirar o seu canto, ó. Tá vendo? Ah, e outra dica também. Sempre é bom começar aqui, tá vendo? Nunca comece da pontinha, porque essa hora que eu borrar aqui, ela tem que descer para travar. Porque você para na metade, ela volta, ok? Então, vamos lá. Passando, 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 passando. Passando, 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 passando. Aqui você dá uma outra curvinha, que é a final. E aí com a ajuda do estilete Você corta o excesso da borracha Sempre para fora, tá pessoal? Cuidado com a mão Para não danificar a sua tela Cortou Passou o rolinho de novo E está pronta a sua tela Legal? Agora a gente vai tirar esse excesso de tela Com a ajuda do estilete Para fora, pessoal Nunca o estilete com a ponta para dentro Porque você pode Com certeza vai rasgar a sua tela Então aqui Sempre para fora Deixa eu fazer aqui Corta um pedacinho para você dar início É difícil aqui com a mão Mas eu vou fazer para vocês verem Sempre assim Está vendo? Sempre o estilete para cima Mais uma vez Sempre assim Aqui fica mais fácil Vocês já viram a posição do estilete? É bem mais fácil Está vendo? E vai tirando todo o excesso da tela Pronto Está Cortado a sua telinha Show de bola E por essa ser apartamento Então ela Vai ter os trilhos Ok? Aqui, ó Então chegando aí Você vai arrancar essa dupla face Passar o silicone nas partes que não tem E colar Embaixo da sua janela No alumínio aí mesmo E essa daqui vai em cima Mesmo procedimento Em cima Então ela vai ficar assim Aí, pessoal Por que as escovinhas? Essa daqui Eu já tirei a dupla face Mas ela vai dupla face Na sua janela aí Vai ficar o vão Entre a janela e aqui Então você vai e coloca A escovinha Ó Você cola ela Está vendo? E mesma coisa Você vai colocar uma escovinha Nas costas dela Desse jeito Tá? A gente manda a escovinha maior É que aqui como eu estou montando É bom você colocar daqui, ó Do meio da conexão Está vendo? Para não ficar essa fresta aqui Porque o trilho, ó Para vocês entenderem, ó Está vendo? Você coloca o trilho Então você começa a escovinha Sempre do trilho para cima Aí não fica frestinha nenhuma Ok? Então você colocou na lateral Você vai pegar a escovinha E colocar também aqui na frente Ó Não tem erro, pessoal É muito fácil, ó Está vendo? Colou ela aqui Mesmo procedimento Ela vai inteira Tá? É como eu estou montando aqui Então eu deixei ela Estava quase pronta Esse kit, ó Então no final Ele vai ficar assim, ó Está vendo? Que legal E aí Lá vai estar seu trilho aqui E o outro aqui em cima Né? A gente tem o vídeo dela pronto, ó Então aqui ela vai fazer isso, ó Quando você quiser remover ela Você apenas puxa para cá E tira a sua tela da janela Limpa, faz o que quiser E depois você volta de novo Lá no trilhozinho Deixa eu tirar aqui Está vendo? Aí você volta ela novamente Então esse aqui é o kit para telas mosquiteiras De janela de apartamento Ela serve também para casa Qualquer janela, casa de alumínio Que for meio, vão Que você queira colocar Dá certo Janela blindex Qualquer uma Tá bom, pessoal? Então é isso aí Contato nosso é 1999-9156-8057 Enviamos kits para todo o Brasil Ok? E se você também quiser revender É só entrar em contato com a gente Que a gente tem preços Top para vocês aí Um abraço E fiquem com Deus Tchau